Ei você, curte um sarau e não tem planos para o domingo? Então olha só esse recado que temos para você. No próximo domingo, dia 7, na Casa de Cultura Itém Paulista, o coletivo Marginaliara estará realizando o sarau na cozinha às 16 horas. A Casa de Cultura Itém Paulista fica localizada na rua Monte Camberela, no número 490. E você, gostou do conteúdo? Então não deixe de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Para mais informações, leia a legenda abaixo.